Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi Pad 4. E sim, essa é a primeira vez que um tablet aparece aqui no canal e eu já explico no vídeo, mas bora lá. Bem, o Mi Pad 4 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1. E por que tablets vão começar a aparecer no canal? Bem, não é de hoje que eu venho recebendo pedidos de recomendação de tablets aqui no canal, porque eles já foram muito subjugados, já foram um sucesso também, quem lembra da época dos tablets? Tablet para tudo quanto é lado e milhões de vendas. Mas aí eles caíram um pouco no desuso e agora estão retornando a voltar a ser úteis. Por que? Porque antigamente tablet era um celular e só um celular que não tinha chip. Hoje em dia você consegue ligar tablets em saídas HDMI, você consegue rodar softwares de escritório neles em uma tela grande, então você consegue trabalhar no tablet, enfim, você tem várias aplicações e é isso que eu quero demonstrar daqui pra frente nos vídeos de tablets. Ele possui uma tela de 8 polegadas, de resolução 1920x1200, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 283. Seu processador é o Snapdragon 660, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.2 GHz. A GPU é a Adreno 512. Suas câmeras, a traseira fabricada pela Omnivision e a frontal fabricada pela Samsung. A traseira possui 13 megapixels e a frontal possui 5. Vale lembrar que ele grava 1080p a 30 fps e nenhuma das duas câmeras possui o flash. Na parte de memória interna e memória RAM, a Começade possui duas versões, uma de 3 e 32 GB de memória interna e outra de 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Tirando isso, o tipo DDR4 com uma frequência de 1866 MHz. Vale lembrar que a memória expansível vai até 256 GB. Na sua parte de conectividade, nós temos Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS GLONASS, conexão Type-C para carga e transferência de dados e possui também o infravermelho. Na parte de sensores, nós temos um conjunto que tem sensor de luz, acelerômetro, giroscópio e a bússola. Sua bateria possui 6.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. O seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo do dispositivo, disponível nas cores preto e rosé e um peso de 342 gramas. Chegamos então a parte do preço dos prós e contras. A começar pelo valor, está saindo aí na casa dos R$ 990, tanto no link da descrição quanto no primeiro comentário. Bem, seu primeiro pró, ele é leve, 342 gramas para um tablet de 8 polegadas é relativamente leve. Tem celular que pesa 300 gramas, então para um tablet está bem leve. Seu processador Snapdragon 660, você vai conseguir aqui rodar softwares de escritório, como o Excel para Android com fórmulas, também o Word, PowerPoint, enfim. O Snapdragon 660 é bem parrudo para tarefas pesadas. E claro, se você quiser jogar uns joguinhos também de vez em quando, ele vai rodar sem problema nenhum. Memória RAM 3 ou 4 GB para o sistema da Xiaomi é muito bom, porque ele é bem otimizado e também ele faz um gerenciamento de memória RAM muito bom. Seu armazenamento, tanto 32 ou 64, mas dependendo do que você vai armazenar, 32 pode ser bem pouco. Porque tem gente que gosta de colocar filmes, séries, videoaulas no tablet e 32 GB fica meio apertado, mas ele possui expansão SD até 256. Sua câmera, pelas fotos que eu vi a traseira e a frontal, atendem bem para um tablet, né? Não é o intuito de você ficar tirando fotos com ele, até porque ele é muito portátil. Não dá para você colocar no bolso, por exemplo, na bolsa até dá, mas no bolso eu já acredito que não dê. Então as câmeras dele são ok para um tablet. Sua bateria 6.000 mAh com o Snapdragon 660 vai durar mais de um dia, com certeza é uma boa bateria ou processador, é bem econômico. E a última que pode ser bem, tanto faz para a maioria das pessoas, mas para quem trabalha com projetores ou TVs, ter um infravermelho talvez seja um grande diferencial. Porque eu já vi muitos professores que preferem usar tablets quando vão aplicar suas aulas, principalmente se projetor tiver aqueles recursos Wi-Fi, para você poder conectar diretamente no projetor, um infravermelho faz diferença. Mas enfim, é o primeiro tablet que aparece aqui. Você compraria o Xiaomi Mi Pad 4? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Mi Pad 4, deixa aquele like que está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.